Solicita que os deputados e as deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria e constar na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de mensagem nº 105.381, recebido por meio do Fálico às Comissões, da Sra. Gislaine e da Conceição Silva, sugerindo a utilização do FGTS deputado para custear estudos de nível superior de quem não se enquadra nas opções disponíveis, ex-FIES. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. No segundo turno, o projeto de análise o recebimento das seguintes proposições dos deputados. de leis número 2.667 de 2021, professor Cleiton, 3.777 de 2022, Roberto Andrade, 4.075 de 2022, Beatriz Serqueira, 315 de 2023, Leonidio Bolsas, 497 de 2023, Roberto Andrade, 877 de 2023 e 1.114 de 2023, Leonidio Bolsas, no primeiro turno, projeto de lei nº 95 de 2023, sobre emenda de plenário, Leonidio Bolsas, 3.798 de 2022, Sargento Rodrigues, 3.917, Nayara Rocha, designando ainda a deputada Beatriz Serqueira como relatora da visita ocorrida em 28 de oito de 2023 ao Hospital Governador Israel Pinheiro, em BH. Passe a primeira fada da hora do dia e compreenda a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, dois requerimentos para inversão de pauta, para que seja apreciada em primeiro lugar na hora do dia a proposição PL nº 2.997 de 2021, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, e para que seja apreciada em último lugar, na hora do dia, a proposição PLC 35-2023, também da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, o primeiro requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, o segundo requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Portanto, primeiro, o projeto de lei nº 2.997, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. De autoria do deputado Celinho do Sintrocel, o relator é o deputado Sargento Rodrigues, a quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Sim, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.997, de 2021. Comissão de Administração Pública de Autoria, o deputado Celinho de Citrocel, a proposição em epígrafe, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diário legislativo no dia 12 de 8 de 2021 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública para aparecer. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao método, os termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1º do regimento interno. Concluímos, portanto, que a doação do objeto da matéria em exame alcance o interesse público, tendo em vista a finalidade de ser dada aos bens, o que proporcionará benefícios para todos os munícipes, sendo, portanto, meritória e oportuna. No entanto, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo nº 2, a fim de substituir a expressão idoso por pessoa idosa, segundo determina a Lei Federal nº 14.423, de 22 de julho de 2022. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.297, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Substitutivo nº 2. Autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Antônio Dias os imóveis que especificam. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Antônio Dias os seguintes imóveis registrados no cartório de registro de imóveis da comarca de Antônio Dias. 1. Imóvel com área de 825 m², situado na rua 12 de outubro, naquele município. Imóvel com área de 800 m², situado na rua do sítio, naquele município. Paráfone, os imóveis a que se referem o inciso 1 e 2 do caput destinam-se ao funcionamento de uma casa de apoio à pessoa idosa. Artigo 2º. Os imóveis que tratam esta lei deverão reverter o patrimônio público doador se, fim do prazo de cinco anos, contada a lavratura da escritura de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões, 5 de setembro de 2023. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 1196 de 2023, em primeiro turno, que autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, a doar ao município de Carangola o imóvel que especifica. De autoria do governador Romeu Zema Neto, o parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça foi concedido vista do parecer à deputada Beatriz Cerqueira. O relator é o deputado Rodrigo Lopes. Continua em discussão o parecer. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Beatriz Cerqueira. Verdade, presidente. Eu fiquei com uma dúvida, que talvez ou os colegas ou a liderança do governo possam me ajudar. O projeto original, que vem encaminhado pelo governador à Assembleia, estabelecia como uma contrapartida à construção da... Desculpe, à reurbanização da área que está sendo doada e à criação de espaço adequado à convivência para a comunidade acadêmica e população. Eu entendi da proposta do governador que é uma forma de contrapartida à universidade, porque a área está aqui... Cadê? A área que está sendo doada é essa de amarelinho aqui. E a área da universidade é essa aqui, em vermelho. Então, a contrapartida à comunidade acadêmica estava no projeto original do governador. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi tirada a acadêmica. Então, ficou a reurbanização para o uso geral da população, o que é meritório. Mas eu queria entender o porquê foi retirada a contrapartida para a universidade. A universidade, a UENG, ela é importante. A gente enfrenta uma série de dificuldades de infraestrutura em várias unidades. E eu queria entender por que foi retirada a contrapartida para a comunidade acadêmica, que o projeto original governador encaminhou para a comunidade acadêmica. Se nós pudermos dirimir essa dúvida, junto à liderança de governo. A sessão está suspensa por um minuto. Em discussão aqui, nós chegamos a um consenso, eu vou fazer a retirada do parecer e apresentar um novo parecer em alguns minutos. A sessão está portando suspensa por alguns minutos. Substitutivo número 2, retificação feita no parágrafo único, que passa a ter a redação. O imóvel descrito no capto destina-se à implantação de praça de alimentação e de espaço público de convivência para a comunidade acadêmica e a população em geral. E também a retificação na redação do artigo 2º, que passa a constar com os seguintes dizeres. Artigo 2º, a doação de que trata o artigo 1º, fica condicionada à reurbanização do imóvel e à manutenção de espaço adequado de convivência para a comunidade acadêmica e população em geral. Conclusa aí a retificação, o senhor, esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Eu só queria, presidente, agradecer ao relator, deputado Rodrigo Lopes, porque, entre a posição inicial do governo do Estado, que é o projeto original, e o parecer que veio da CCJ, teve uma mudança que gera impacto, que é exatamente o retorno, a contrapartida do que será feito, estava vinculado à comunidade acadêmica. Lá na Comissão de Constituição e Justiça, essa vinculação foi retirada e ela foi reestabelecida agora no mérito, aqui no parecer, no novo parecer do deputado Rodrigo Lopes. Então, agradeço. Às vezes, um pedido de vistas e um diálogo da conta de resolver demandas que não trariam prejuízo a ninguém. Então, esse é um exercício aqui que foi importante na Comissão de Administração Pública. Agradeço o deputado e meu encaminhamento é favorável ao parecer. Não entendeu o que eu falo, mas tem nada que eu pedir em nosso decreto. Espera aí. Em votação, o parecer. Senhores parlamentares que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 2667, de 2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de fama o imóvel que especifica. De autoria, deputado Ulisses Gomes, o relator, deputado professor Cleiton. Na sua ausência, retiro o projeto, já que se encontra no prazo regimental. Projeto de lei 3777, de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel que especifica. De autoria, deputado João Vítor Xavier, o relator é o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. A proposição e análise da forma aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana o imóvel com área de 360 metros quadrados situado à rua Padre José Luiz, bairro Parque, dona Comercina Martins, daquele município registrado sob o número 108.326, do livro 2 do cartório de imóveis da comarca de Nova Serrana, para funcionamento de uma casa-lar. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, uma vez que a administração municipal pretende destinar o bem que se encontra cedido ao município de Nova Serrana para o acolhimento de crianças e adolescentes sob medida protetiva. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que vieram sobre a matéria e atendem o interesse público podendo ser transformado no diante do exposto. Somos pela aprovação do projeto de lei 3.777 de 2022 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores parlamentares que aprovam parecer permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 3.783 de 2022 em segundo turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. De autoria do deputado Raul Belém. Relator é o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o relator. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.783 de 2022. De autoria do deputado Raul Belém, o projeto de lei epígrafo autoriza o poder executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 9 de 6 de 2022, distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Administração Pública. Aprovado em primeiro turno a forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer o segundo turno conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso primeiro, do Regimento Interno. Em observância, o disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, transcrizemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Redação do vencido. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel que especifica. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica o poder executivo a doar, autorizado a doar ao município de Comendador Gomes o imóvel com área de 300 metros quadrados situado na Avenida Marechal Deodoro, sem número, naquele município, registrado sob o número 27906, as folhas 280 do livro 3BQ, no cartório de registro de imóveis da comarca de Frutal. A palavra única, o imóvel que se refere ao cabo destino a seu funcionamento de uma unidade básica de saúde. Artigo 2º, o imóvel de que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contada a laboratório da escritura pública de doação não lhe estiver sido dada a destinação prevista no parágrafo do artigo 1º. Artigo 3º, essa lei entre vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 5 de setembro de 2023. Este é o parecer, seu presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores parlamentares que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.075 de 2022, em segundo turno, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar as áreas correspondentes ao município de Matipó. De autoria do deputado João Magalhães, relatora, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, relatora. Obrigada, presidente. De autoria do deputado João Magalhães, o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Matipó. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com 102, inciso 7, do regimento interno. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, determina no seu artigo 1º a desafetação do trecho da rodovia AMG 2960, compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 3,4, com a extensão de 3,4 quilômetros. No artigo 2º, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Matipó a área correspondente a este trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal para a instalação de via urbana. Por fim, no artigo 3º, determina que a área objeto da doação reverterá o patrimônio do Estado se, fim do prazo de cinco anos contados da publicação da lei autorizativa, não lhe tiver sido dada a destinação prevista. Vale observar que o trecho em comento já integra o perímetro urbano e a doação pretendida favorece a autonomia do município, uma vez que a nova titularidade viabilizará a realização de benfeitorias e a regularização das construções na faixa de domínio, agilizando futuras intervenções na recuperação da via. Nosso parecer, presidente e colegas, é pela aprovação do projeto de lei 4.075, em 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação. Os senhores parlamentares que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 315, de 2023, segundo turno, dispõe sobre publicização em sítios eletrônicos oficiais do órgão do Estado, do cadastro de empregadores conhecidos como lista suja, que tenho submetido trabalhadores em condições anárquicas de escravo. De autoria, deputado Betão. Relator, deputado Leonidio Bolsa. Vou solicitar prazo regimental. Projeto de lei 497, de 2023, segundo turno. Autorizo o poder executivo a doar ao município de Rio, acima o imóvel que especifica de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Relator é o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. A proposição e análise da forma aprovada em plenário autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio, acima o imóvel com área total de 2.100 m², situada a rua José Gonçalves dos Santos, lotes, terreno 6, 7, 8 e 9. Naquele município, registrado a matrícula 5.714, folha 204, livro 3E, do cartório de registro imóvel da comarca de Nova Lima para que destine a prestação de serviços de saúde. A doação pretendida é proporcionar a utilização do espaço público, uma vez que o imóvel se encontra ocioso e o município pretende realizar a construção de uma unidade básica de saúde, de UBS, aumentando assim a oferta de serviços essenciais à saúde aos munícipes. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atentos aos interesses públicos, podendo ser transformados em normas jurídicas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 497-2023 e segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Vai discutir, presidente. A palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero registrar que a destinação da doação, que é a prestação de serviços públicos na área da saúde, é muito meritória. O que eu quero discordar é que o imóvel, ele se encontra vinculado à Secretaria de Estado da Educação e se destinava antes ao funcionamento de uma escola estadual. Nós estamos diante da organização do ensino médio de tempo integral. Inclusive, na legislatura passada, nós lutamos muito pela manutenção do tempo integral também no ensino fundamental. O governo federal acabou de lançar um programa importantíssimo da educação de tempo integral, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. e é espantoso como que a Secretaria de Estado da Educação não se importa em manter os seus imóveis para ampliar e dar melhores condições de atendimento à educação, no caso, educação de tempo integral. Então, essa é a minha discordância, não é do mérito da que vai se destinar o projeto, que, com certeza, será importante para o município. Mas é sempre a Secretaria de Estado da Educação não se importando com o seu patrimônio, abrindo mão do seu patrimônio, sendo que nós precisamos desse patrimônio para otimizar uma série de demandas da educação básica. Eu não votei favorável no primeiro turno, esse projeto, acho que já tramitou aqui na comissão, e manterei meu posicionamento. Mas é em função a essa situação da Secretaria de Estado da Educação. Sempre a gente está votando doação de projetos de imóveis vinculados à Secretaria de Educação, o que demonstra que não tem política, não tem planejamento, e a Secretaria de Estado da Educação não tem proposta. Por isso que ela não se importa em se desfazendo do seu patrimônio. E é um patrimônio importante, e seria um patrimônio importante para a execução de políticas públicas na área da educação. Nós poderíamos, por exemplo, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e a UENG, ampliar unidades da UENG. Nós poderíamos, na Secretaria de Estado da Educação, em parceria com os institutos federais, ampliar a atuação e os territórios de atuação dos institutos federais. Mas, cada vez menos, a Secretaria de Estado da Educação encontrará condições de fazer isso, porque ela está sempre abrindo mão do seu próprio patrimônio. Então, por esses motivos, eu não votarei favorável. Em discussão. não havendo mais quem queira discutir, em votação. Senhores e deputados, senhoras e deputadas, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Vota em branco, presidente. Registro o voto. Aprovado. Registrando-se o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 877-2023, em segundo turno, que altera a lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, que altera a lei nº 13.317, 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade e dá outras providências. De autoria do governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Leonidio Bolsa. De autoria do governador do Estado, projeto de lei epígrafe, encaminhado por meio da mensagem 34-2020, visa modificar a lei nº 15.474, que altera a lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, cria gratificação de função, institui prêmio de produtividade da outras providências. Aprovada no primeiro turno a forma do substitutivo nº 1, retorna a matéria a esta comissão para dela receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do regimento interno. Na forma aprovada em plenar no primeiro turno, a proposição em exame estabelece que o artigo 16 da lei 15.474, de janeiro de 2005, passa a vigorar determinando que os recursos destinados ao pagamento do prêmio de produtividade de vigilância à saúde, o PPVS, serão distribuídos entre os servidores a que se refere o artigo 15 da mesma lei, considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida na avaliação de desempenho específica, criada por resolução conjunta da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, e da Secretaria de Estado de Saúde, observado e disposto na lei complementar nº 71, de 2003, nos termos de regulamento. Seus parágrafos, primeiro e segundo, dispõem que o PPVS poderá ser pago em até 11 parcelas e que apenas fará jus ao PPVS e o servidor que alcançar o nível mínimo de desempenho na avaliação a que se refere o CAPT, conforme previsto em regulamento. O parágrafo terceiro, por sua vez, impõe limite máximo ao valor do PPVS. Já o artigo 2º do projeto revoga os artigos 17,18 da Lei nº 15.474, 2005, quando, a sua apreciação, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1 para fim de adequação do texto à técnica legislativa, o que foi reverendado pelas comissões de administração pública e de comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Na ausência de fatos subvenientes, mantemos o nosso entendimento exarado no primeiro turno de que a matéria em tela atende aos requisitos estabelecidos pela legislação vigente, pois não cria despesas, somente atualiza as normas pertinentes ao assunto. Por esse motivo, não vislumbramos obstáculo à aprovação da proposição em segundo turno. Pelas razões postas, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 877-2023, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, aprecer. Em votação. Aqueles que aprovam aprecer, permaneçam como se encontram. A aprovado. Projeto de lei nº 1114-2023, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a receber do município Conselheiro Lafayette, mediando a ação em pagamento, o imóvel que especifica. De autoridade, governador Romeu Zemaneto, relator, deputado Leonidio Bolsas. Por meio da mensagem 42-2023, o governador de Estado enviou a esta casa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a receber do município Conselheiro Lafayette, mediando a ação em pagamento, o imóvel que especifica. O projeto estabelece que a ação em pagamento, objeto da proposta em exame, implica o pagamento para fim de quitação do débito no valor de R$ 24.206.416,47, referente ao convênio nº 306-2009, firmado no município de Conselheiro Lafayette, o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde. Ademais, conta que o incidente de juros de imóvel e correção monetária sobre o débito cessará a partir da assinatura do tempo de cessão de pós do imóvel pelo município Conselheiro Lafayette em favor do Estado, que o imóvel foi avaliado em R$ 25.973.516,77 e que a oferta do bem pelo município de Conselheiro Lafayette com o valor supere o débito apurado e implica a renúncia do devedor ao valor excedente. Por meio de leitura, aliás, o artigo 18 da Constituição do Estado prevê que a aquisição do bem imóvel atitunerou dependa da avaliação prévia e da autorização legislativa. Quando a sua apreciação, a CCJ apresentou o substitutivo número 1 com o intuito de adequar o teto da proposição de lei até que legislativa. A seu turno, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ratificou os argumentos contidos no parecer da CCJ e acrescentou que a dação de pagamento foi prevista e acordo homologado no âmbito de Strava Minas, programa lançado do TJMG, com o objetivo de reativar obras públicas estaduais para analisar por questões judiciais. Por meio da leitura e documentação anexada ao processo e estudo, percebe-se que a operação pretendida proporcionará a otimização do espaço público. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que o projeto se encontra de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1114 de 2023 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores deputados, que eu aprovo e permaneçam como se encontram. Projeto de lei número 95, aliás, esqueci de declarar aprovado. Projeto de lei número 95 de 2023 em primeiro turno que altera a lei número 21.735 de 3 de agosto de 2015 que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário fixo e critério para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e início e dá outros providências. De autoria do deputado grego da fundação, o relator deputado Leonidio Bols, a discussão e votação de parecida sob emenda apresentada em plenário. Como estamos no prazo regimental, vou fazer uso dele e ir retirando de pauta. Projeto de lei número 3.798 de 2022 em primeiro turno. Autoriza o poder executivo a doar ao município de Mata Verde o imóvel que especifica. De autoria do deputado Neilando Pimenta, o relator deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o relator. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 3.798 de 2022. Comissão de Administração Pública. De autoria do deputado Neilando Pimenta, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o poder executivo a doar ao município de Mata Verde um imóvel que especifica. A matéria foi publicada no diálogo legislativo no dia 16 de 6 de 2022 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 6º do regimento interno. Concluímos, portanto, que a doação objeta a matéria em exame otimiza a utilização do espaço público sendo, portanto, meritória e oportuna porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 2 com o propósito de corrigir dado cadastral relativo ao imóvel. Conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.798-2022 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Substitutivo número 2 autoriza o poder executivo aduado ao município de Mata Verde um imóvel que especifica a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica o poder executivo autorizado aduado ao município de Mata Verde um imóvel com área de 848.14 metros quadrados situada a praça José Assis Lebrão sem número centro naquele município registrado sob o número 19.299 no cartão de registro de imóvel da comarca de Almenara parágrafo único o imóvel que se repere o cabo destino ao funcionamento de um mercado municipal artigo 2º o imóvel que trata essa lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de 5 anos contados da lavatura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a designação prevista no parágrafo único do artigo 1º artigo 3º esta lei entre vigor na data de sua publicação sala das comissões 5 de setembro de 2023 este é o parecer presidente em discussão parecer em votação senhores deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 3.917-2022 em primeiro turno dispõe sobre a desafitação dos três de rodovique que especifica autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Ipaba de autoria deputada Rafael Martins relatora deputada Nayara Rocha na sua ausência retira o projeto de lei da pauta por estar dentro do prazo regimental projeto de lei 426-2023 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a alienar onerosamente o imóvel que especifica da outras providências de autoria deputado Raul Belém relator deputado Leonidio Bolsas e vou aqui pedir prorrogação do prazo para apresentação do parecer projeto de lei complementar 35-2023 em primeiro turno que regulamenta o parágrafo 19 do artigo 36 da constituição do estado que dispõe sobre a imunidade tributária da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante no âmbito do regime próprio de previdência social e da outras providências de autoria do governador Romeu Zemaneto vou avocar a relatoria e ao mesmo tempo em que interrompo e suspendo aliás a reunião por três minutos projeto de lei complementar no 35 de 2023 em primeiro turno de autoria do governador Romeu Zemaneto relator deputado Leone de Bolsa que avoquei relatoria agora há pouco portanto estandendo prazo regimental vou retirar de pauta e fazer uso do prazo para emissão do parecer passamos a segunda fase da ordem do dia que cumpre a discussão votação de proposições dispensa apreciação do plenário a discussão está suspensa novamente vamos entrar no acordo do lado da manifestação de repúdio ao ministério público federal em razão da abertura de inquérito criminal com o pastor André Valadão representando a igreja Batista da Lagoinha por parte do ministério público de Minas Gerais o que agride o princípio da liberdade de expressão e do direito à crença e à religião vem assinado pelos autores deputado Caporezo deputado Alê Portela deputado coronel Sandro deputado João Magalhães deputado Eduardo Azevedo e deputado Sargento Rodrigues está em votação para encaminhar para encaminhar com a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente eu gostaria de encaminhar mas eu gostaria muito que o deputado Roberto Andrade e o deputado Rodrigo Lopes pudesse acompanhar o encaminhamento porque na penúltima sessão que nós tivemos a deputada Beatriz Serqueira disse que não concordava com as moções de repúdio e eu fiz questão de transcrever a fala do áudio dela que ela diz o seguinte senhor presidente presidente meu encaminhamento é contrário a esse requerimento porque nós já fizemos esse debate aqui várias vezes não é o lugar a comissão de justação pública não é o lugar para que a gente para a gente aportar e dar seguimento a esse tipo de requerimento nós temos outras comissões que cumprem essa função imagina se eu trouxer toda a pauta ideológica inclusive que eu faço que eu represento para nós discutirmos numa comissão de justação pública então existem outras comissões que cumprem essa função que cumprem essa disputa se nós fizermos aqui com a comissão de justação pública ela vai se perdendo boa parte dos que estão aqui eram membros da comissão desde a legislatura anterior e a gente conseguiu com oposição bloco e governo independente dar sentido dar o sentido da responsabilidade dessa comissão que é uma das grandes comissões da casa então eu quero é fazer um apelo para que a gente mantenha essa dinâmica da comissão de administração pública não é? a gente não faz a obstrução pela obstrução a gente não dificulta o trabalho de nenhum colega com projetos de lei que tramita aqui pela comissão a gente discute o conteúdo de todos os projetos há inclusive uma relação extremamente democrática na organização dos trabalhos aqui na comissão não há um aboicote veto a nenhum dos membros que faça seu trabalho aqui na comissão então meu encaminhamento contra esse requerimento é nessa perspectiva que inclusive nós já fizemos esse debate aqui em outros momentos da comissão eu quero fazer essas considerações aos colegas que estão aqui e pedir o voto contrário a esse requerimento pelo seu conteúdo pela sua inoportunidade não é o lugar que a gente transforma a comissão de administração pública nessa disputa esse notável deputado Roberto Andrade deputado Rodrigo Lopes a fala da colega deputada Beatriz Serqueira é no sentido de não votar o requerimento de repúdio nessa comissão e que isso não deveria aportar aqui quem decide por aportar ou não não são os autores é a mesa da assembleia que redistribui e eu entendi também que não era a matéria para ser aportada aqui até porque tratava de questão de segurança pública pela moção de repúdio ao o general G. Dias o chefe do gabinete de segurança funcional do atual governo era chefe mas aí eu disse aos senhores olha eu cansei de ver requerimentos aqui sendo aprovados inclusive da deputada Beatriz Serqueira e aqui eu trouxe os requerimentos estão aqui os requerimentos requerimento 510 de 2023 seja formulada a manifestação de repúdio contra a repressão policial as manifestações populares contrárias a concessão de serviço público de saneamento básico e a empresa Ceneouro e seja dada a ciência da manifestação ao prefeito municipal da cama de vereadores de ouro preto aqui deputado Leleco Pimentel Beatriz Serqueira Betão Bela Gonçalves outro requerimento 2023 10.275 requer que seja formulada a manifestação de repúdio às indústrias nucleares do Brasil por não enviar representantes para participar de audiência pública autora deputada Beatriz Serqueira comissão de administração pública também se referindo agora no mandato passado requerimento antissindical de interferência direta no movimento de greve autora Beatriz Serqueira comissão de administração pública requerimento 1828 2029 requer que seja formulada manifestação de repúdio a custódia Antônio de Matos secretário de Estado de Governo Ioto Alexandre Levi Reis secretários do governo passado deputado André Quintão deputado Beatriz Serqueira deputado professor Cleito e deputado Leninha administração pública requerimento 1124 2029 requer que seja formulada manifestação de repúdio ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão por não haver comparecido por não comparecer deputada Beatriz Serqueira professor Cleito comissão administração pública requerimento 7.851 requer que seja formulada manifestação de repúdio a conduta da senhora Bárbara Lívio juíza de direito da comarca de Januária por entrar em contato com o serviço 190 solicitar disponibilização de viatura autor deputado sargento Rodrigues comissão de segurança pública então está aqui os requerimentos as datas que foram votadas nessa comissão agora não dá para ter duas medidas presidente inclusive o requerimento foi votado agora em 2023 então como é que nós vamos fazer ah não é do deputado sargento Rodrigues nós derrotamos ah os deputados da esquerda nós aprovamos aprovou inclusive o professor Cleito eu gostaria muito que ele tivesse aqui porque ele assina os requerimentos então e quando nós aportamos o requerimento aqui ele veio da comissão de segurança pública de autoria coletiva presidente do general GDias porque olha olha o estrago que esse cara fez na vida de milhares de pessoas quantas pessoas foram presas e agora ainda sumiram as imagens não sumiu nada a gente sabe que não sumiu mas eu não estava e não estou fazendo pauta ideológica esse requerimento por exemplo se a covardia que está fazendo com o pastor André Valadão que está assinado aqui inclusive pelo João Magalhães esse requerimento está na pauta repúdio ao Ministério Público Federal em razão da abertura de inquérito criminal contra o pastor André Valadão representando a Igreja Batista da Algonha por parte do Ministério Público de Minas Gerais que o que agride o princípio da liberdade de expressão direito à crença religião a que pôr nós chegamos então o nosso a nossa intenção primeiro eu não gostaria que o requerimento fosse aportado aqui não sou eu não sou eu que defino isso quem define é a mesa da Assembleia agora dizer que não tem requerimento aprovado aqui está aqui os documentos qualquer deputado que quiser está aqui o que eu volto a insistir presidente o que não dá então se a mesa colocou aqui é porque fizeram a avaliação que era aqui o que eu vou pedir a vossa excelência é que eu estarei vigilante quanto a requerimentos que não diz respeito à comissão isso eu quero que a vossa excelência faz faz aqui porque já que não pode votar um requerimento aqui de repúdio achando que não é aqui o caminho eu não gostaria não ele foi aprovado na comissão de segurança quem está lá assessorando a mesa manda para a administração tanto é que o outro requerimento presidente exatamente para não tomar pau novamente o que eu fiz eu pedi providências no outro requerimento mas que deveria ser uma moção de repúdio deveria pela postura que o juiz fez o próprio professor Cleito disse ele enxovalhou os policiais militares de uma prisão de dezenas e dezenas de quilos de cocaína os caras fizeram os policiais fizeram um brilhante serviço e o juiz simplesmente tomou parte em defesa do tráfico e não da família então eu só queria deixar aqui consignado o seguinte tem enorme respeito pela colega deputada e ela sabe disso tem o respeito e mas eu entendo que não pode uma hora votar e outra hora não pode votar então como é que nós vamos fazer eu encaminho por exemplo a votação por exemplo finalizando pela aprovação aqui que assina junto Caporeza Ale Portela Sandro João Magalhães Eduardo Azevedo Sargento Rodrigues eu encaminho pela aprovação agora se os senhores e a senhora quiserem derrotar e a senhora e a senhora se os senhores e a senhora quiserem derrotar tudo bem mas dizer que a gente não vota esse tipo de requerimento deputado Roberto Andrade está aqui se você quiser tudo que eu li está aqui eu não ia tirar da minha cabeça e falar não criei isso aqui não inclusive o de 2023 está aqui 2023 votou em 2019 20 21 22 e 23 eu não gostaria sabe por que tem alguns colegas aqui que ficam meninos porque o repúdio repúdio você tem de ser pastor você está abrindo o que é quando passou por causa de liberdade de expressão que ponto nós estamos chegando que ponto liberdade de expressão direito a crença religiosa da pessoa isso é absurdo então eu voto e encaminho voto favorável e peço aos colegas que vote favorável agora tem que respeitar deputada eu não vou votar a favor cabe a mim respeitar então é isso presidente eu queria deixar isso consignado e vou fazer um apelo a vossa excelência que vossa excelência possa chamar uma reunião para que a gente possa discutir internamente e não aqui nos microfones algumas questões que envolvam requerimento que não diz respeito a competência temática da comissão e que vem sendo aprovados e audiências sendo realizadas e que isso esse sim isso não tem respaldo porque o regimento não permite obrigado presidente pela ordem presidente por favor vou falar pela ordem deputado caporezo obrigado aqui pelo espaço boa tarde a todos colegas deputados e deputadas estaduais essa nota de repúdio trata de um tema de extrema relevância eu sei que algumas pessoas tentam direcionar isso para a questão ideológica mas ainda que fosse uma questão ideológica recusar tratar e tomar uma posição a respeito do tema é recusar a própria natureza da nossa atividade enquanto parlamentares é competência dos deputados repudiar ou não alguns atos que acontecem dentro da sociedade porque nós constitucionalmente falando somos representantes do povo e a partir do momento que chega uma pauta nessa casa o que o povo espera de nós que nós tomemos posição eu sei e respeito os meus colegas que preferem trabalhar em uma abordagem política distinta da parte ideológica mas o que nós estamos falando aqui é um tema de extrema relevância para o povo brasileiro pois é algo constitucional e diz respeito à liberdade religiosa está aqui no artigo 5º da constituição federal que defende os direitos e garantias fundamentais inciso 6º é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias o que o MPF fez ele está perseguindo um pastor o acusando de praticar um crime quer equiparado ao racismo pelo STF que no caso seria a homotransfobia por causa que o pastor falou o seguinte abre aspas para André Valadão agora é a hora de tomar cordas de voltar e dizer pode parar reseta mas Deus fala que não pode mais ele diz já meti esse arco-íris aí se eu pudesse matava tudo e começava de novo mas prometi que não posso olha só a interpretação que um membro do Ministério Público deu dizendo que o pastor estava defendendo a morte dos homossexuais isso é de um desconhecimento de uma mentira terrível o pastor estava se referindo ao livro de Gênesis capítulo 14 e versículo não capítulo 9 versículo 14 e 15 está escrito o seguinte aqui quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir forma de vida ou seja o arco-íris antes de ser apropriado por uma corrente política que defende direitos LGBT de A a Z antes disso ele foi posto na Bíblia no livro de Gênesis como uma aliança de Deus dizendo que jamais enviará o dilúvio novamente ou seja que não vai matar a humanidade é o extremo oposto e através de uma distorção injustificável interferindo no direito constitucional de liberdade religiosa esse membro do Ministério Público Federal ataca um pastor e ele pede o que? que ele não fale mais a respeito da palavra de Deus? muito pior do que isso que é condenar e prender essa pessoa então se nós enquanto deputados não tomarmos uma posição firme principalmente porque eu sei que a grande maioria dos que estão aqui recebeu o voto dos cristãos recebeu o voto e a confiança dessas pessoas e portanto não pode simplesmente se eximir de tomar uma postura em relação a um tema de relevância nacional nós simplesmente não podemos rejeitar a política que dizer olha como deputado eu não quero mais votar nenhum tipo de repúdio porque algo que precisa ser repudiado está posto nessa casta nessa casa e esse aqui é um recurso uma competência do poder legislativo que é simplesmente injustificável que a gente abra mão desse recurso que é nosso por direito na condição de parlamentares por isso eu peço que essa comissão tome uma posição em relação ao tema e aproveito também para parabenizar o deputado sargento Rodrigues pela excelente explanação que ele fez aqui obrigado pelo espaço a direita vive em Minas Gerais é discutir presidente é discutir encaminhar para encaminhar deputada Beatriz Serqueiro uma das primeiras listões que a gente aprende aqui no parlamento que ninguém ajuige ninguém aqui dentro e que ninguém diz como o outro deve se comportar cada um sabe seu limite cada um sabe seu lugar cada um sabe a sua representatividade então se tem parlamentar que diz que não vota determinada pauta ele não vota determinada pauta tem parlamentar que diz que não vota a favor de determinado conteúdo ele não vota a favor de determinado conteúdo e o nosso exercício e aqui na administração pública a gente consegue fazê-lo é naquilo que nos converge a gente avança nas proposições e essa é uma comissão que respeita todo mundo na sua diversidade de trabalho tem pautas que eu faço que só eu faço aqui tem pautas que o deputado Rodrigo Lopes faz que é ele que direciona tem as pautas o deputado e demais colegas fazem então essa comissão que é uma das grandes comissões da casa ela dá certo ela se reúne ela não tem queda de quórum a gente limpa a pauta é uma dinâmica que eu acho que é uma devolutiva importante à sociedade mineira que quer ter respostas das agendas do poder legislativo então acho que esse é um ponto importante a religião de cada um de nós não pode ser colocada como fator determinante para votar nenhuma matéria aqui o Estado é laico o Estado é laico cada um de nós professa a sua fé e a partir de como professa a sua fé encaminha o seu modo de vida também ninguém pode ser constrangido aqui ou ser avocado qualquer religião para justificar ou tentar dizer de qualquer votação então acho que esse é um outro aspecto importante concordo com o deputado sargento Rodrigues aliás Rodrigues quero te agradecer porque você fez um trabalho quase um TCC em cima da minha atuação parlamentar então eu agradeço a deferência da pesquisa feita por vossa excelência da transcrição da minha fala eu fico feliz de ser para vossa excelência uma referência de atuação parlamentar sendo mais nova de parlamento que vossa excelência nessa casa como vossa excelência costuma falar de forma carinhosa comigo eu continuo recruta então quando uma recruta é referência para um sargento desculpe eu quero agradecer porque foi de muita gentileza de vossa excelência eu me senti muito honrada com o tom da pesquisa que vossa excelência fez bem vamos ao conteúdo eu acho que tem que votar é isso mesmo é isso mesmo eu escutei já de vossa excelência em alguns momentos vamos enfrentar o requerimento e vamos vencê-lo vamos derrotá-lo vamos aprová-lo é isso eu acho que é esse o lugar eu acho que as nossas outras tentativas foram da mediação foram tentativas de mediação que nós fomos construindo com a gente transcreveu só a minha fala mas a gente buscou fazer procedimentos aqui de mediação mas vamos enfrentar o requerimento e eu quero então presidente encaminhar contrário a esse requerimento vamos lá que é uma manifestação de repúdio ao trabalho do Ministério Público Federal na verdade tem várias posturas do Ministério Público Federal que eu discordo que eu acho que poderia ser de uma forma que eu acho que não deveria ser que eu acho que deveria ter determinada atuação isso não me faz ter o direito de trazer ao poder legislativo para que o poder legislativo possa começar a repudiar o trabalho do Ministério Público Federal que na minha ótica pode estar em desacordo com as pautas que eventualmente eu possa defender eu sou contra essa manifestação de repúdio vamos atualizar as informações a respeito delas olha só o Ministério Público Federal abriu investigação para apurar falas do pastor citado no requerimento para apurar possível prática de homofobia trabalho o Ministério Público começar a repudiar o trabalho do Ministério Público depois justiça acata pedido do MPF e determina retirada de conteúdo discriminatório do pastor já citado do Youtube e do Instagram por incitar violência contra a população LGBT então nós vamos começar a entrar no conteúdo do trabalho do Ministério Público Federal que abriu o inquérito que fez o procedimento dele, não fez um processo acusatório que teve procedimento interno fez a investigação no âmbito da sua competência concluiu encaminhou a justiça a justiça já acatou e agora nós vamos começar a repudiar também qual o desembargador qual é o juiz que é o próximo a ser nós vamos como está fazer isso a casa tem várias decisões do judiciário que eu discordo tem várias questões nós pegarmos a atuação do Tribunal de Justiça no que se refere a Serra do Curral eu discordo de 99% que o Tribunal de Justiça fez em relação a Serra do Curral eu fui para a porta do Ministério Público manifestar aí lá exercer meu direito de manifestação fui lá fiquei lá com o megafone junto com outras lideranças ambientalistas discordando da porta fechada que o que naquele momento o Tribunal de Justiça estava fazendo em relação à instalação ou não a mineração decisão sobre proteção da Serra do Curral fui lá fiz o debate faço o debate aqui faço o debate aqui as greves quantas greves nossas judicializadas o fato de ter um desembargador que aplicou uma multa de 3 milhões de reais contra o Sinjute me fez trazer o repúdio ao desembargador à comissão de administração pública discordo discordo estou lutando contra faço os debates no plenário enfim o Ministério Público de Minas Gerais também vai ser repudiado porque o Ministério Público também abriu um inquérito criminal por homotransfobia vai ser a próxima atuação nossa repudiar o Ministério Público do Estado pela sua atuação tem situações do Ministério Público do Estado que eu discordo eu contei já para vocês com uma promotora no momento da transação penal em relação ao meu agressor aquele que me ameaçou não considerou aquela ameaça violência política de gênero então deveria trazer aqui e repudiar a promotora de justiça porque o seu comportamento etc. que é um fato relevante então eu encaminho contra esta moção esse pedido de manifestação de repúdio em razão do Ministério Público Federal ter cumprido o seu trabalho enquanto Ministério Público Federal então essas as minhas considerações presente em caminho contrário ao requerimento Presidente com a palavra o deputado Roberto Andrade Presidente deputados houve um momento aqui o sargento Rodrigues leu aí os requerimentos que foram aprovados mas houve um momento aqui requerimento é um é algo que a comissão aprova às vezes é aprovado inclusive em plenário da maneira simbólica mas houve um momento aqui deputado Caporezzo que as coisas aqui nessa comissão começaram a tomar um caminho de uma discussão ideológica sim houve momentos aqui tensos momentos de chegar de ter até uma questão que não me agradou que não eu me senti desconfortável aqui nesse determinado momento e começou a portar aqui requerimentos de ambos os aspectos políticos aqui tanto da esquerda e da direita que eu vi que estava trazendo aqui para essa comissão uma discussão ideológica e nesse momento eu deputado Rodrigo Lopes e mais alguns deputados Anaiara era presidido pelo deputado João Magalhães tomamos a postura de votar contra qualquer requerimento que tratasse dessas discussões que fossem questões ideológicas que seja de qualquer seja da esquerda da direita então quando eu cheguei aqui eu cheguei a falar com o sargento Rodrigues essa questão desse eu conheço o pastor André Baladão conheço o trabalho ali diante do trono ele é um pastor de respeito então a questão aqui para mim não é no meio a questão é não da não discussão aqui nessa comissão dessa questão ideológica discussão já está muito acirrada no plenário é um direito de vocês que tem essa questão ideológica mais forte e o espaço lá está sendo utilizado até muito utilizado e a gente respeita cada um tem sua postura ideológica e é bom que seja assim essa discussão importante que ela se dá se todos 77 deputados pensassem da mesma maneira seria necessário uma assembleia então mas eu acho que a comissão aqui até esse momento ela caminhou bem sem essa discussão então a gente vai votar contra já o requerimento do sargento Rodrigues aqui ele está pedindo na comissão que faça uma denúncia de um de um juiz ao CNJ que é o órgão fiscalizador do poder judiciário aí eu vejo uma pertinência porque esse juiz realmente eu vi a postura dele nesse 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 episódio e aqui eu entendo que realmente deve ser denunciado que um cidadão qualquer cidadão pode fazer uma denúncia do CNJ eu acho que chegando uma denúncia de uma assembleia legislativa inclusive era mais peso no CNJ na apuração dessa postura desse juiz do que uma denúncia de um cidadão que pode entrar no CNJ e fazer uma denúncia agora a moção de repúdio é um ato político ideológico que enquanto eu for membro dessa comissão presidente Leonid eu vou votar sempre contra seja ela de qual posicionamento político seria isso presidente pela ordem só para orientar pela ordem com a palavra do deputado sargento Rodolfo eu vou pedir o o só espero Roberto Andrade de vossa excelência do deputado Rodrigo Lopes dos demais colegas da comissão que a gente tenha coerência porque eu vou trazer todos os dias para essa reunião os requerimentos que foram aqui aportados com moção de repúdio a diversas instituições e secretários de estados inclusive por não comparecer em audiência pública e que eu particularmente endosso eu particularmente endosso porque se você vai chamar audiência pública o secretário não comparece eu endosso eu só espero que a gente tenha coerência daqui para frente porque outros requerimentos virão e neste caso eu estou conversando aqui com o primeiro signatário do requerimento é ao invés da moção de repúdio nós vamos é pedir que seja apurado ao conselho nacional do mistério público a atuação considerando a grave violação de cláusulas pétreas porque cláusula pétrea Rodrigo Lopes ela não pode ser letra morta da constituição a liberdade de expressão de opinião em que pese para o GDias e companhia limitada foi o xandão da vida foi e o que aconteceu naquele dia 8 foi centenas de pessoas presas para averiguação não existia mandado e nem flagrando delito para centenas delas mas vamos lá transformar aqui deputado Caponês e vossa excelência concordar e seja encaminhado ao conselho nacional do mistério público conselho nacional do mistério público e a corrigedoria pediram por ação considerando que a abertura de inquérito ao nosso ver configura violação de clausas pétria que é a liberdade de expressão de opinião e de crença religiosa essa pelo menos é o entendimento que eu tive aqui com ele apenas deixando isso aqui registrado presidente se o deputado Caponês concordar e vossa excelência concordar se for o caso a gente retira o requerimento de pauta aqui e retorna ele no segundo momento para discutir senhor presidente a palavra deputado para encaminhar deputado Rodrigo Lopes senhor presidente nobres colegas aqui somente expressar aquilo que eu tenho dito nessa comissão momento algum eu sou contra votar qualquer tipo de matéria tanto que também não me omiti jamais faltei em sessões que eu estava aqui na assembleia justamente no intuito de deliberar sobre isso o meu posicionamento aqui é que até esse momento eu acredito que a questão de repúdio na minha avaliação ela precisa estar muito relacionada com a nossa atuação parlamentar aqui então quando a gente entra nesse contexto de repudiar o juiz de Brasília de repudiar aqui o agente do Ministério Público de São Paulo uma série de questões aqui eu gostaria de entender o efeito prático disso ele vai receber uma moção de repúdio vai pular e ponto final então é nesse quesito que é o meu posicionamento não tenho objeção nenhuma acho que isso aqui para os órgãos de apuração eu voto a favor de qualquer requerimento que venha para pedir apuração de fato para qualquer órgão eu só tenho o meu posicionamento quanto a questão do repúdio e é esse o meu posicionamento que eu mantenho devolvo a palavra ao senhor presidente a sessão está suspensa por dois minutos é um dois deputados que a própria permaneça como se encontra assinado pelo deputado sargento rodrigo tirou de pau do presidente isso não adiado a votação ok ok presidente requerimento 3.278 2023 em turno 1 requer-se formulado manifestação de repúdio aos procuradores Iur Correia da luz Ana Letícia Abis do Ministério que pela ação civil pública pede que essa ação três concessões de rádio otorgada a Jovem Pan de autoria de deputados Caporeza Ale Portela Bruno En Chiara Biondino Coronel Sando doutor Maurício Eduardo Azevedo sobre a mesa requerimento solicitando adiamento de votação assinado pelo deputado sargento rodrigo sem votação os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra aprovado requerimento 3.295 2023 em turno 1 requer-se de encaminhada ao DETRAN Departamento de Trans Minas Gerais pedido de providência para que seja disponibilizado também de forma online através do site desse órgão o maior não possível serviço oportunizar a apresentação dos documentos pelo cidadão em formato digital visando a sustentabilidade eficiência e economicidade de serviços públicos com o uso da tecnologia a favor da própria população de autoria da comissão de segurança pública em votação requerimento senhor deputado que aprova permaneça como se encontra aprovado requerimento 3.302 2023 turno 1 requer-se de encaminhada ao CNJ Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios em Brasília pedido providência por ação da conduta do juiz de direito Paulo Alfonso Corrêa Lima Siqueira da primeira válida do PC do Distrito Federal que durante a audiência de instrução criminal ocorrida em 27 de junho de 2023 além de demonstrar possível parcialidade violou em tese o exercício primeiro e quarto o artigo 35 da lei orgânica da magistratura nacional de autoria da comissão de segurança pública em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado requerimento 3.383 de 2023 em torno 1 requer ser encaminhado ao TJMG pedido providente para instalação e manutenção do cartório de ofício de registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial no distrito de Catuni no município de Francisco Sá uma vez parágrafo segundo o artigo 300 que é da lei complementar número 59 de 18 de janeiro 2001 e 2001 determina que nos distritos haverá um ofício de registro civil das pessoas naturais com atribuição notarial de autoria da comissão de participação popular em votação e requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado passa a terceiro fado da ordem do dia compreendo o recebimento discussão votação de proposições da comissão essa presidência acusa recebimento dos requerimentos de comissão número 3.917-2023 3.991-2023 4.005-2023 4.008-2023 4.009-2023 presidente pela ordem pela ordem eu não cheguei a ver os requerimentos não só recebendo não mas é só preventivamente não é só preventivamente espero que vossa excelência seja criterioso para saber se os requerimentos atende o que diz respeito ao regimento interno e competência da comissão apenas isso é mas é só apenas o recebimento agora em votação os requerimentos de comissão número 3.831-2023 da deputada Lohana que seja encaminhado a secretaria de estado de planejamento de gestão CEPLAG pedido de providência para considerando a lei tal e o decreto tal que desfavorece servidores servidores mães e pais de crianças atípicas com desconto de valores referentes ao valor de alimentação seja viabilizado a propositura de projeto de lei também de alteração infralegal a fim de que os beneficiários da lei número 9.401-86 também possam usufruir das benéficas do artigo 47 e 48 da lei 10.745 do artigo 6 do decreto 48.103-2020 de forma integral e restrita do deputado Gil Pereira presidente da comissão de minas e energia para que seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais Investe Minas em Belo Horizonte pedido providência para que um dos escritórios regionais serão implementados pela instituição seja em Montes Claros no norte de Minas Gerais da deputada Beatriz Serqueira requerimento 3.864-2023 para que seja realizada a audiência para debater possíveis impactos na prestação de serviços públicos de distribuição de energia em Minas Gerais tendo em vista o edital de licitação número 500 e 17.864-2023 prevê alienação de 15 pequenas centrais da elétrica PCH e centrais gerador da elétrica CGH da CEMIG e o requerimento 3.892-2023 deputado Rodrigo Lopes para que seja realizado o dinheiro por debater o papel desempenhado pelos prefeitos municipais no desenvolvimento da administração pública em votação os requerimentos cada um por sua vez senhores deputados que os aprovam permanecem como se encontram aprovados cumprido a finalidade da reunião a presença agradece a presença senhores parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboraturdata em sérios trabalhos é a reunião das historias que é o mexer que deixou pegar o boi pelo chico não é fácil